É sobre se sentir menos, vence, tipo Vênus, vence pelo brilho, senso de um filho Sem pais ou sem pais, são os pais sem filhos, vence Como vence a família aos pedaços, como o verão tem que desfazer esses laços Como abrir o meu primeiro mar, se no primeiro trago senti o gosto do fracasso Família vai começar a batalha da aldeia, é Lili contra Ana Dias Lili começa, e quem quer batalha boa grita o que? Família! 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 Você vem com seu capeta, com o leão dentro de mim, sim, é heróis! Menina! Você manda do meu verso e é por isso que eu confio no meu filho Eu não tenho tamanho nada, mas tá ligado que eu confio Porque existe sim uma guerreira dentro de mim Aê família, barulho pra essa batalha! Não família, a primeira da noite a gente tem que começar com aquela vibe certa se não desanima Barulho pra batalha família! Cês não viram assim, mas vamos ser justos, é importante pras MC's Por quem começou? Barulho pra Lili Barulho pra Ana Dias Bateia Lili, juradas 3, 2, 1 Lili 1 a 0, família, mas nada está perdido e nada está doido Família, Ana Dias na voz, e quem quer segundo round grito o quê? Sérgio! Qual é o seu nome, parceiro? Segura o P.O.! Segura o P.O.! Segura o P.O.! Segura o P.O. Porque é assim, chego fazendo cristal e tá ligado Eu tô de pé, eu ergo a mão, eu tô com fé Segura o P.O.! 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 Agora vamos ver quem é que vai se assustar Olha o moleque chamou de novinha Então agora vem assim, cara, eu tenho 19 anos aqui 5 anos só de batalha Então, porra, segura o P.O.! Segura a banca E quem não rima aqui Pega e segura a criança Família, família Barulho pra batalha Barulho pra batalha Vocês ouviram acima, sejam justos Por quem começou, barulho pra Ana Dias Barulho pra Lili Lili pela platéria, juradas 3, 2, 1 Lili pra próxima fase Barulho pra Ana Dias, família Barulho pra batalha Família, barulho pra batalha